Olá, está começando mais um Entrevistas, aqui na sua TVT. Hoje, com alegria de receber alguém sobre quem Bertolt Brecht um dia cunhou uma frase que ficou famosa. Existem aquelas pessoas que lutam um dia, e estas são importantes. Existem aquelas pessoas que lutam quase todos os dias, e estas ainda são mais importantes. E existem aquelas pessoas que lutam todos os dias, a vida inteira. Estas são imprescindíveis, pois eu vou conversar hoje com uma dessas figuras. Eu vou conversar hoje com uma mulher, em vez de completar 89 anos no próximo dia 30 de outubro. Eu vou conversar, aliás, no próximo dia 30 de novembro. Eu vou conversar com Luísa Erundina, que dispensa apresentações. Prefeita de São Paulo, a primeira mulher prefeita de São Paulo. Ministra de Governo, deputada federal em sua sétima legislatura. Uma combatente pelas causas dos excluídos no Brasil a vida inteira. E eu quero começar, Luísa Erundina, lhe fazendo a mesma pergunta que lhe fiz, quatro anos atrás, quando você me deu a alegria de poder entrevistá-la aqui na TVT, mas lá no Café dos Bancários. E eu lhe contava que ainda, aos meus 29 anos, entrevistei Gregório Bezerra, pernambucano, nordestino como você, que acabava de chegar do exílio. Perto de completar 80 anos. E perguntei a ele de onde é que ele tirava tanta força. E ele respondeu, de vocês. De onde você tira tanta força, querida Luísa Erundina? Boa tarde, Juca. Boa tarde, internautas, telespectadores. Todos aqueles que nos dão a alegria de acompanhar essa conversa que estamos a fazer, mais uma vez, com esse companheiro magnífico, fantástico, que nos estimula, inclusive, nessa luta a que ele se referiu, que é o Juga Kifuri. Então, estamos aqui para conversarmos e revelarmos os nossos sonhos. E são os sonhos que nos mantêm ativos, jovens, apesar da idade. E já respondendo a você, Kifuri, exatamente o que nos mantém jovem, ativa, e acreditando na luta, é exatamente esse amor ao povo. Esse povo que nos dá ânimo, nos dá alento, e nos dá uma enorme esperança de um futuro melhor para todos aqueles que se encontram excluídos de uma sociedade injusta e desigual.